Música A nova diretoria executiva e os conselheiros regionais do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro, o CRTRJ, foram empossados em sessão solene no plenário da Alerje nesta quarta-feira. Esta é a segunda diretoria eleita para o Conselho, que representa uma conquista de mais de cinco décadas de lutas dos técnicos industriais. O presidente da Alerje, deputado André Ceciliano, entregou uma moção de aplausos e congratulações ao CRTRJ e destacou a importância da valorização dos técnicos industriais, imprescindíveis também para o desenvolvimento do país. É uma honra prestar essa justa e merecida homenagem a essa instituição. São frutos de uma luta de mais de 50 anos dos técnicos industriais, desde a regulamentação da profissão que ocorreu em 5 de novembro de 1968. Esta data representa uma conquista histórica, mas principalmente o início de uma nova época, com mais segurança à sociedade e valorização profissional para milhares de técnicos, devidamente reconhecidos como profissionais imprescindíveis para o desenvolvimento do nosso país. Ao todo, cinco diretores e 72 conselheiros titulares e suplentes farão parte do plenário deliberativo do CRT para o quadriênio de 2022 a 2026. Eleito presidente do Conselho, Gilberto Palmares destacou a importância da parceria com a Alerje e entre suas promessas de campanha, pontuou que vão defender principalmente a criação de concurso público para fiscais. Não é um desafio, mas são cerca de 170 mil técnicos industriais cadastrados, que a gente tem responsabilidade com eles e com a sociedade. Eu queria aproveitar para anunciar em primeira mão que uma das primeiras medidas da diretoria é de imediato abrir o processo para abertura de concurso público. Não é processo seletivo, é concurso público para a contratação de fiscais. Só fiscais contratados por concurso público têm poder de polícia para exercer a fiscalização. E numa entidade de fiscalização é fundamental que existam fiscais plenamente em condições de exercer a fiscalização.